Vamos começar a falar da polêmica, gente, do Dada Maravilha, porque o Dada Maravilha não foi convidado, né, pro evento inaugural da Arena MRV. Ele ficou muito chateado, por quê? Primeiro, porque primeiro não foi convidado. Segundo, porque começaram a espalhar boatos aí que ele estava doente. O que que aconteceu? Ele teve que soltar uma nota desmentindo que ele, né, que ele estava doente, não estava doente. Inclusive, ele estava muito chateado porque o Atlético não convidou o jogador. E o grande problema, né, o Atlético até aqui não tinha se manifestado, tá? Na verdade, o Atlético não se manifestou. Eu falo pelo menos não publicamente. Mas pelo menos o presidente, se é joelho, ligou pro Dada Maravilha, como afirma a filha do Dada Maravilha, a Raquel Bert, na tela pra vocês, é as palavras dela. Ele, presidente, ligou sim. Se retratou e garantiu que no próximo evento o Dada irá ser convidado. Mas a gente sabe que isso tudo não apaga a decepção e a tristeza do Dada e da família. Afinal, estamos falando da inauguração do estádio do Galo e o Dada Maravilha só fez o gol do título de 71, né? Só isso que ele fez. Mais nada, pouca coisa, né? Título de 71 foi pouco importante na história do Galo, né? Essa estrela amarela aqui no peito, pouquíssimo importante, né? Então, assim, é uma situação delicada, tá? A gente fica triste porque o Dada, eu falei isso aqui esses dias, eu vou repetir. O Dada, ele não só foi o jogador de gol de título importante, né? Mas, pô, ele foi representante do Atlético lá na bancada do Alteróis Esportes durante anos. Anos. E representou muito bem o torcedor atleticano. Eu, pelo menos, eu tenho uma grande identificação com ele. Até pela forma simples como o Dada é. Ele é um cara muito simples. É um cara que representa o Brasil, né? Ele é brasileiro, né? Simplão, na dele, pá! Né? Enfim. E um cara que venceu na vida e venceu com a camisa do Atlético. Então, eu tenho muito orgulho de falar do Dada Maravilha. Eu já trouxe ele aqui no canal. É um cara muito bacana, muito humilde. É a cara do atleticano. E uma pena mesmo o que o Atlético fez. E vou falar mais. O que me deixa mais chateado com relação ao Dada Maravilha é que o Atlético não se manifestou publicamente. Não era só ligar pro Dada, não. Pra mim, o Galo tinha que ter feito um... Vocês não gostam de soltar a nota? O Galo não gosta, gente, de soltar a nota? Agora era o momento de soltar a nota. Pedindo perdão pro Dada. Esse era o momento de soltar uma nota. Porque, assim, é importante duas coisas, gente. Primeiro. Primeiro que o caso ganhou uma repercussão muito grande. Né? Não tem como o Atlético se calar diante de um caso que ficou muito grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o cara ficou nitidamente chateado. Então, eu acho bizarro mesmo. Bizarro mesmo o Atlético não ter se manifestado. Bizarro. Publicamente. Não é só ligar pro cara, não. Tinha que vir publicamente falar. Erramos. Tivemos problema. Tivemos problema. Deveriam ter ligado, sim, para o Dada Maravilha. Olha ali o Wagner. Cuidado com o que você vai falar. Porque o patrão Rodrigo Caetano não vai gostar. Quem me dera se eu tivesse um patrão como o Rodrigo Caetano? Que eu sou fã dele mesmo. Cara bacana demais. Trabalhador. Muito bom trabalhador, inclusive. Melhor diretor de futebol do Brasil, tá, gente? Agora, o problema é o seguinte, irmão. Ele trabalha sem dinheiro. E cometeu erros. E, engraçado, cara, assim, quando eu vejo os caras falando dele assim. Eu sou uma das poucas pessoas que bate no Atlético. Eu falo bater, não é bater por bater, não, tá? É bater com merecimento. Eu cobro quando merece ser cobrado. E aplaudo quando tem que ser aplaudido. Então, aqui, meu amigo, o trabalho aqui tem isonomia. Aqui tem transparência. Aqui tem opinião de verdade. Com responsabilidade. Porque tem que ter responsabilidade também. Não é chegar e falar o que tem que falar, né? Tem que ter responsabilidade. E, pra mim, um clube que solta várias notinhas deveria ter soltado uma nota pedindo perdão pro Dadá Maravilha. De verdade. O Dadá merece. Se tem um cara que merece, esse cara é o Dadá Maravilha.